Oi, estamos aqui para falar como instalar Friday Night Funk Neo é um mod bem legal que deixa as músicas bem remessadas, tudo bem legal, a minha música favorita é da semana 2 tá muito legal, nesse vídeo eu vou falar como você vai baixar esse jogo maravilhoso você vai aí no comentário feitiçado ou na descrição que vai estar o download do jogo quando o download começar, quando você apertar no link você vai vir para essa parte você vai clicar aqui Friday Night Funk Neo, eu não ia instalar de novo porque eu já instalei, mas provavelmente para você vai aparecer uma mensagem desse jeito este arquivo pode danificar seu dispositivo, deseja mesmo instalar, aí você aperta sim que você vai querer instalar, seu download vai começar, quando seu download for acabado ele vai ficar aqui nessa parte, você vai clicar na parada, ele vai aparecer desconhecido testando um app, se você não ir para essa parte, para se instalar, você vai, é que você pode ter, no seu celular pode ter alguma coisa falando do que não tem permissão para instalar coisas de fontes desconhecidas, mas aí você aceita, você aceita aí quando você instalar, aí vai aparecer uma parte do seu celular, você procura aqui, tipo vai aqui na parte de busca, põe F, aí vai aparecer aqui Friday Night Funk vou jogar um pouco, vou mostrar que está funcionando tudo de boa, talvez para jogar, essa gravação não cai, essa gravação cai, a gente não joga, aqui, vou entrar Vamos lá Não é uma versão otimizada Mas se vocês procurarem no YouTube Vocês acham O que vocês acham? Tchau, tchau. Tchau, tchau.